Oi! Oi! Tá com fome, filhote? Vem cá, vem! Vem cá, vamos ver se você tá aprendendo. Senta! Isso aqui é a Ayla! É aqui, Ayla! Senta, John, senta. Senta, senta. Não pode comer, não. Não, 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 não. Vai! Vai, filho! Que papá gotoso, meu Deus. Que papá gotoso. Acabei de acordar furioso de fome, papai. Tentando educar esse pitbull sem vergonha. Né, nego? Tá gotoso, papai? Daqui a pouco você vai comer, Ayla. Daqui a pouco. Agora não. John, senta aí. Senta aí. Não é pra comer. Não, 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 não. Tem que obedecer. Não, 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 não. Só quando eu mandar. Não, 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 não. Vai, filho. Tadinho, chega da pena. Vai tá aprendendo. Vamos ver se ele vai obedecer mais uma vez. John! Não, 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 não. Senta aí. Senta, senta e espera. Vai, filho. Pronto. Pronto, meu Deus. Ele tá aprendendo. Sem vergonha.